Oiê, eu sou a Sam Peixoto, estou jogando aqui mais Iron Avenger No Limits, o jogo viciante que me pegou, vamos lá Eu tô com quase todas as armaduras aqui compradas, essa é massa também né cara, eu acho tudo massa, na verdade eu tô brincando aqui com elas, cada hora eu vou jogando com uma Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui direito agora né, e um pouco mais do que o meu recorde aqui Caramba, a altura que pulou Nossa, pesado hein Muito pouca pontuação, eu achando que eu ia conseguir fazer um negócio melhor Não foi dessa vez Tem mais armadura aqui, só que tá com preço mais caro né, ainda não comprei Vou juntar a grana aí pra comprar nas próximas gameplays, eu vou deixar acumular né, e vou ficando por aqui, até a próxima gameplay Agora vocês necessary se vocêлей e já mecham quanto backward pra comprar os outros dois 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 três qu dedi Gevo limitação, ficou mais trás aqui barbara, e vou deixar crimes dos dois 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma